Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, queremos estar alinhadinhos dentro da vontade de Deus, alinhadinhos dentro da sua revelação. Dentro do que Deus nos mostra quem Ele é. Dentro do que a palavra de Deus nos mostra quem é Jesus. E nesta série de programas falando sobre Jesus, sobre os seus nomes tão maravilhosos, sobre esses nomes em que Ele revela quem Ele é, Ele revela o seu ser, Ele revela a sua identidade e o seu propósito para conosco. Então queremos conhecer mais esse Deus maravilhoso, Jesus, Deus Filho. No programa de hoje, conversaremos sobre um dos seus nomes que é Deus Forte. Uau! Jesus é chamado por Deus Forte. Jesus é Deus Forte. Vamos ver isto nas Escrituras? Vamos ver Jesus sendo revelado como Deus no Antigo e no Novo Testamentos? Ah! Então deixe o seu coração aberto, pronto para ouvir o Senhor. pronto para receber a sua palavra, pronto para deixar o Espírito Santo te revelar que Jesus é Deus. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, a Palavra de Deus nos mostra Jesus, nos mostra através dos seus nomes a revelação de quem Ele é, o Filho de Deus, o Filho de Deus. E nós vamos ver que a Escritura nos revela, tanto no Antigo Testamento, com a confirmação no Novo, de que Jesus é Deus. O Antigo Testamento, o apóstolo Paulo nos diz na sua Carta aos Coríntios, segunda Carta aos Coríntios, ali no capítulo 10, mas ele nos mostra que Jesus, ou seja, o Antigo Testamento é sombra do que o Novo Testamento revela. Jesus, ele traz luz ao Antigo Testamento, mostrando a realidade de tudo o que ali acontece, desde os rituais entre os levitas, para o culto ali no templo, no tabernáculo, tudo aponta para Jesus, o Filho de Deus. Vamos ver o que nos diz o Antigo Testamento sobre Jesus, em Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7. Está escrito assim, Do aumento deste principado e da paz, não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Bem, esta é uma profecia sobre o Messias, sobre o Filho de Deus, que Deus haveria de enviar ao mundo, sobre o Filho de Deus, o Messias, que haveria de esmagar a cabeça da serpente, sobre o descendente maravilhoso da raiz de Davi, da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá, que seria semelhante a Moisés. Quem não ouvisse a sua palavra morreria. Assim como a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade haveriam de vir ao mundo através de Yeshua, do Messias, o Messias prometido. E quando Isaías nos fala sobre quem é este Messias, ele diz, porque um menino nos nasceu. Ele está falando de um nascimento na carreira, ou vamos dizer assim, na descendência humana, na raça humana, um menino carne e osso, um menino gerado no ventre de uma mulher, gerado no ventre de uma virgem. A virgem conceberá e dará-los um filho. Foi o que o anjo disse a Maria. Você conceberá, terá um filho virgem. Não precisa do homem, porque esse menino será chamado filho de Deus. Um menino nos nasceu. Nasceu para Israel. Nasceu para o povo de Israel há dois mil anos atrás. Nasceu para o mundo inteiro. Quando ele nasceu, foi anunciado pelo anjo do Senhor, que era uma notícia de grande alegria para todo o povo. Não apenas em Israel, mas no mundo inteiro. Uma notícia de grande alegria. É que na cidade de Davi, conforme a profecia, que o Messias nasceria em Belém da Judéia. Na cidade de Davi, nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Jesus é o Salvador. Seu nome Jesus significa isto. É, Oseias, Oxeia, é salvação. E, ó Rocheia, Deus é salvação. O nome dele é salvação. Um filho se nos deu. O principado, o governo, está sobre os seus ombros. Ele haverá de governar. Ele é aquela pedra que foi tirada da montanha sem o auxílio de mãos, na visão, no sonho de Nabucodonosor, interpretado por Daniel. Aquela pedra que foi tirada da montanha e que foi arrojada, que se arrojou aos pés daquela grande estátua. Cabeça de ouro, peito de prata, quadril de bronze, as duas pernas de ferro e os pés e artelhos de ferro com barro misturado. Aquela estátua que simbolizava todos os impérios mundiais, que simbolizava toda a história das civilizações humanas. E essa pedra, Cristo, a pedra rejeitada pelos construtores, lançada nos pés dessa estátua, ou seja, no final. Já passou Babilônia, já passou Macedônia, Império Macedônico, já passou o Império Medo-Persa, já passou o Império Romano e agora no final dos tempos. Ali está o Senhor mostrando que haveria nações fortes e fracas. E quando Jesus virá para implantar o seu reino, essa pedra se torna uma grande montanha que cobre toda a terra. Sim, Jesus é a pedra, a pedra rejeitada pelos construtores, a pedra de esquina, a pedra fundamental, a pedra angular é Jesus, Yeshua de Nazaré, Yeshua Hamashia, o Messias prometido. As profecias do Antigo Testamento nos falam do Messias não apenas como um homem qualquer, não apenas como nasceu Davi, como foi Salomão, como foi o rei Ezequias, como foram os bons reis ou até mesmo os maus reis de Israel, simples homens, mortais. Não, o Messias é o filho de Deus, o Messias é um com o pai, o Messias, olha o seu nome, será maravilhoso, cheio de poder. Será conselheiro, aquele capaz de tanta sabedoria, tanta sabedoria, que ele esteve na criação do mundo. Deus forte, o seu nome é Deus, Deus forte, Deus que age. Jesus veio como Deus que se encarnou para destruir as obras do diabo, para vencer o pecado, para vencer a morte, para vencer o inferno, para vencer a tentação. Jesus veio mostrar que é possível vencer a carne, o inferno, o mundo, Satanás, pelo seu nome. Jesus, o Messias prometido, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. E nós vamos ver que sobre ele está, este governo sobre o Senhor, ele é Deus forte. Nós vamos ver o Senhor como Deus forte nas escrituras. E nós podemos ver aqui como vai acontecer uma conversão a Cristo. Isto está no Antigo Testamento. Olha bem o que está em Isaías, capítulo 10, versículo 21. Diz assim, os restantes se converterão ao Deus forte. Sim, os restantes de Jacó. Estes restantes aqui, significam remanescentes. O Antigo Testamento nos está falando de um remanescente que vai se converter a Cristo. Que vai se converter a este Deus forte, a este Messias. O restante se converterão ao Deus forte. Quem é Deus forte? O Messias prometido. Uau! Quando nós falamos de converter a Cristo, quando nós falamos de nascer de novo, quando nós falamos de ser um com o Pai, ser um com o Filho, ser um com o Espírito Santo, isto não é apenas um Novo Testamento, é um Antigo Testamento também. Se converterão ao Deus forte. Claro, a Escritura nos fala absolutamente a verdade. Então está escrito que não é todo o povo de Israel, mas serão os remanescentes. Se converterão a Cristo. Nós vamos ver que Jesus é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Olha o que está em João, capítulo 20, versículos 30 a 31. A própria palavra nos mostra que Jesus é Deus. Jesus é o Filho de Deus. João escreveu assim, Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Que coisa linda! João está dizendo que no seu livro, ele não colocou tudo o que Jesus fez. Ele não colocou tudo o que Jesus falou. Não, não tinha jeito. Ele fala que se na terra fossem escritos todos os feitos do Senhor, tudo o que ele fez, tudo o que ele falou, e o que ele está fazendo até hoje, não ia caber o tanto de livro para ser escrito. Mas ele disse, estes foram escritos. Aqueles milagres selecionados no Evangelho de João foram escritos, para que nós possamos crer que Jesus é o Filho de Deus. E crer não apenas que ele é o Deus forte, não apenas que ele é o Filho de Deus, mas através da nossa fé, através de crer em Jesus, nós recebemos a vida eterna. A vida eterna, este é o propósito de Deus, este é o propósito dEle para nós. O Senhor quer que nós tenhamos a vida eterna. Jesus, Ele se revelou como Deus, como Filho de Deus. Ele nos levou a essa categoria de Filhos de Deus. O que os Filhos de Deus têm, diferente das pessoas? Vamos continuar sendo seres humanos? Sim, claro. Vamos continuar sendo, como se diz, comedores de arroz com feijão? Sim, claro. Vamos continuar tendo as nossas limitações, podendo passar por lutas, por provas, podendo enfrentar enfermidade, podendo enfrentar a morte, passar pela morte? Sim, o que tem de diferente para o Filho de Deus, para aquele que se converte, para aquele que se torna um com Cristo. Ah, o Senhor nos dá autoridade. Autoridade nos diz a palavra para pisar serpentes e escorpiões. Autoridade sobre Satanás em o nome de Jesus. Autoridade sobre as enfermidades. Há autoridade no mundo espiritual. E Ele nos traz ao coração uma certeza, uma garantia da vida eterna. Sim, quando cremos em Jesus, nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Este Espírito eterno, este Espírito que é sábio, este Espírito que é totalmente onipresente, onisciente. Este Espírito que comunica vida e vida com abundância. E o Espírito Santo em nós é o selo, é o penhor, é a garantia da nossa salvação. O que o apóstolo Paulo nos diz na Carta aos Romanos, no capítulo 8. Ele diz que o Espírito Santo, que todos nós temos aqui o testemunho do Espírito Santo dentro de nós, que somos filhos de Deus. O Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O testemunho do Espírito nos garante. Nos garante que o nosso nome está lá nos céus. Nos garante que temos a vida eterna. Nos garante que temos luz para compreender a vida, para compreender a palavra de Deus. E a autoridade para ensinar, para pregar. Que coisa tão linda, tornar-se filho de Deus. Ser um só com Jesus, o Senhor. Nós vamos ver que ser filho de Deus, ter um novo, passar pelo novo nascimento, é entrar no reino de Deus. É fazer parte, é tornar-se um súdito deste reino. A palavra nos diz que fora do reino de Deus, fora deste ambiente celestial do reino, fora ficam os cães, ficam os mentirosos, os ladrões, ficam todos aqueles que tiveram uma vida no pecado. Desejando o pecado, buscando o pecado e acionando sempre o pecado em suas vidas. Ficam fora. Não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam. E ali o apóstolo Paulo coloca uma lista de pecados, pecados da carne. Pecados de promiscuidade, de sujeira, de roubo, de falar mal, de desejar o mal, de matar, etc. Ficarão fora do reino. Mas dentro do reino, Jesus disse, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não pode entrar no reino de Deus. Não pode participar deste reino. Tornar-se filho de Deus é ter a garantia de ser um súdito deste reino. De morar nos céus. De morar na Nova Jerusalém. De herdar a vida eterna e tudo que o Senhor tem para nós. Nós vamos ver que Jesus, como filho de Deus, ele se revela. Jesus, ele mesmo se revelou. Em Mateus, capítulo 26, de 62 a 68, nós vamos ver Jesus diante do sinédrio. Jesus diante do júri, ali em um julgamento totalmente fora das leis de Israel. Jesus foi julgado de noite na casa de Caifás. Ali estavam os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, os principais dos judeus. Ali estava o sinédrio reunido. E Jesus foi julgado. Então, está escrito, Mateus 26, 62 a 68. E levantando-se o sumo sacerdote, lhe disse, Não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio. E respondendo o sumo sacerdote, disse-lhe, Conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus, tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem, assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu? Então, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, Blasfemou! Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouviste agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles, respondendo, disseram, É réu de morte. Então, cuspiram-lhe no rosto e lhe davam punhadas, e outros o esbofeteavam, dizendo, Profetiza-nos, Cristo, quem é o que te bateu? Bem, Jesus foi ali julgado num julgamento totalmente humano, totalmente fora do padrão, à noite, sem defesa, testemunhas falsas, falando sobre o que Jesus não falou, torcendo as palavras de Jesus. E Jesus está calado. E Jesus não fala absolutamente nada, porque Jesus sabia que ele veio para aquele momento. Ele sabia que aquela condenação não era dele. Aquela condenação era de todos nós. Somos réus de morte. Somos condenados a morrer. Jesus assumiu o nosso lugar. Jesus pagou. Ele, sim, tinha justiça suficiente para nos livrar da morte. Ele, sim, tinha justiça suficiente para não ser condenado. Mas Jesus escolheu entregar a sua vida ali por nós. Então, ele guardava silêncio. E veio o sumo sacerdote, a maior autoridade religiosa e política daquela época, veio a Jesus e disse, Você não fala nada. Você não vai responder nada. Conjuro-te perante o Deus vivo. Essa expressão, conjuro-te diante de Deus, era uma forma de exigir uma resposta. Exigir uma resposta é conjuramento diante de Deus. E a pergunta do sumo sacerdote foi esta. A resposta que o mundo inteiro queria ouvir. Tu és o Cristo. Tu és o Messias. Tu és o Filho de Deus. Tu és aquele a respeito de quem as Escrituras nos mostram que Deus haveria de enviar no tempo certo. E era aquele tempo. Há dois mil anos atrás. És tu o Cristo, o Filho de Deus. Na própria pergunta, embutido na própria pergunta de Caifás. Ali estava o que os judeus esperavam do Cristo. Filho de Deus. Com o governo sobre os seus ombros. Filho de Deus. Com autoridade e poder no mundo espiritual. O Filho de Deus. Tu és o Filho de Deus. Jesus estava sendo obrigado a responder. Era uma conjuração. Conjuro-te. Você é obrigado a responder. Diante de Deus. E o que Jesus responde? Tu o disseste. Ou seja, você conhece a Escritura. Você sabe quem é o Cristo. Você sabe que a Escritura mostra o Messias como Deus forte. E o seu nome será Deus forte. Sim, eu sou o Filho de Deus. Você diz. E olha, vocês verão o Filho do Homem em breve. Assentado. À direita do Pai. À direita do poder. E vindo sobre as nuvens do céu. Jesus, então, está falando sobre o futuro. Aquilo que eles haveriam de ver com esta revelação de que Ele é Deus forte. De que Ele é Deus. De que Ele é o Filho de Deus. De que Ele é o Messias prometido. Sim, Jesus é o Messias. Quando João Batista foi inquirido pelos mesmos fariseus. Tu és o Cristo. Ele disse, não. Eu não sou o Cristo. O Cristo vem depois de mim. Ele já está aqui entre nós. E Ele é antes de mim. Ele é o Filho de Deus. Eu não sou o Cristo. João confessou. Ele não disse ser o Cristo. Mas quando Jesus, pelos mesmos fariseus, pelos mesmos principais dos judeus, pelos mesmos sacerdotes e sumo sacerdote. Quando Jesus foi inquirido, tu és o Cristo. Ele disse, sim. Eu sou. E vocês vão ver. Vocês me verão assentado à direita do Pai. Puxa. A reação deles foi, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes. Algo que ele jamais poderia fazer. De acordo com a escritura. Rasgou e disse, blasfemou. Blasfêmia de confessar que ele era o Cristo. É réu de morte. Jesus é Deus forte. E por isso, jamais a cruz, os cravos, a lança, jamais poderiam matar Jesus. Pois Ele é Deus. Ele jamais morreria. Ele mesmo disse, ninguém tira minha vida, eu de mim mesmo a dou. E lá na cruz, Jesus só morreu porque Ele disse, Pai, nas Tuas mãos entrego meu espírito. E dizendo isto, expirou. Ninguém pode matar o autor da vida. Ninguém tira a vida de Deus, do Deus forte. Mas Ele entregou sua vida por nós, por mim e por você. Você já recebeu este Deus forte como seu Senhor, como seu Salvador. Você quer se tornar um com Jesus, com o Espírito Santo, com o Pai. Entrar e fazer parte do reino de Deus e gozar da vida eterna. Então ore comigo. Feche os seus olhos. Curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Aí onde você está. E ore comigo, dizendo assim. Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro meu coração. Entra na minha vida. Perdoa os meus pecados. Faz de mim Teu Filho. Eu me entrego a Ti. Para ser inteiramente Teu, hoje e para sempre. Apaga os meus pecados. E dá-me vida eterna. Vida em abundância. Em Jesus. Amém. Amém. E amém. Graças a Deus. É isso. Quando nós cremos, tudo muda. Se você orou com toda sinceridade, seu nome agora foi escrito no Livro da Vida. E você faz parte deste reino junto comigo e com milhares de salvos de cristãos. Que Deus te abençoe. E que você prossiga todos os seus dias na presença do Senhor. Busque santificação. Busque viver para a glória do nosso Deus. Que Ele te abençoe. E até nosso próximo encontro. Quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá. Tchau. 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 Tchau.